Vamos lá. Justiça da segunda sentença contra invasores do MST. Mas peraí, não era que era mentira? Não era que quando o Bolsonaro dizia que esse grupinho petista, MST, eles invadem terras dos outros e nós fomos chamados de fake news? O governo Lula, perdão, que a campanha do Lula ironizava durante a disputa eleitoral, fantasma do MST invadindo propriedades produtivas. Isso foi um flanco abordado por Bolsonaro e Lula sempre retrucou. Olha, vocês estão com a cabeça lá atrás, o MST mudou. Mas hoje um grupo, um braço do movimento dos trabalhadores sem terra invadiu uma fazenda, ontem foi a invasão na Bahia, uma fazenda da Suzano. Só o seguinte, a quem está dizendo que eles invadiram área improdutiva, não é área improdutiva, Raquel Landinha apurou, é área que tem sim cultura, é monocultura, mas é uma área que está produzindo. Indo contra tudo o que foi falado ali durante a campanha de que, olha, preciso entender, o movimento amadureceu, tiro no pé, entregou de bandeja uma senhora imagem e um excepcional discurso para ser explorado. Já era quando fake news, imagina agora. Vocês ouviram? Deu para ouvir legal, pessoal? Ou estava sem som? Vocês ouviram? Deu para ouvir legal? O som estava bom? Do vídeo? O som estava bom? Não foi a mesma pessoa que dizia para fazer o L? Não é a mesma pessoa que dizia que MST mudou? que agora eles são o MST do bem, que o MST só invade fazendas que não têm produção, são terras de mato. Mudou tudo agora? Ela está surpresa. O que me deixa a pé da vida... Ô, Pugues, o que está fazendo aí, mano? Você vai derrubar a câmera, ô, seu doido. O que me deixa doido da vida é o seguinte, é a pessoa se surpreender. É isso que me deixa assim... Peraí, você está surpreso? Não, você está surpreso? Nós falamos isso todos os dias. Ninguém aqui no meu canal está surpreso de que isso ia acontecer mais. Ninguém está surpreso de que o Lula ia aumentar o imposto de todo mundo. Ninguém está surpreso de que o Lula não ia dar picanha para ninguém. Quem é que está surpreendido com isso? Para de babaquice. Todo mundo sabia que isso iria acontecer. Para surpresa de ninguém, o MST já começou a ferrar com tudo. Para surpresa de ninguém. Agora, a minha surpresa é a CNN fazer vídeos como esse. Isso, aí eu estou surpreso. Por quê? Eu teria vergonha de aparecer na televisão e falar isso, sendo que quatro meses atrás eu estava fazendo o L. Eu teria vergonha. É vergonhoso. É vergonhoso. Porque quatro meses atrás, cinco meses atrás, estava fazendo o Lzinho. Estava fazendo o Lzinho, o Lzinho, o Lzinho. E agora está aí. Vamos ver de novo aí, para quem não escutou. Para você escutar de novo. Vamos lá. A coisa que o governo Lula, perdão, que a campanha do Lula ironizava durante a disputa eleitoral. Ironizava. O MST invadindo propriedades produtivas. Isso foi um flanco abordado por Bolsonaro e Lula sempre retrucou. Olha, vocês estão com a cabeça lá atrás. O MST mudou. Mas hoje, um grupo no braço do movimento dos trabalhadores sem terra invadiu uma fazenda. Ontem foi a invasão na Bahia. Uma fazenda da Suzano. Só o seguinte, né? A quem está dizendo que eles invadiram a área improdutiva. Não é área improdutiva. Não é. É área que tem sim cultura, é monocultura, mas é uma área que está produzindo. Indo contra tudo o que foi falado ali durante a campanha de que, olha, precisa entender. O movimento amadureceu, tiro no pé, entregou de bandeja uma senhora imagem e um excepcional discurso para ser explorado. Já era quando fake news. Imagina agora. Já era quando fake news. Nunca foi fake news. Nunca foi fake news. No governo Bolsonaro, esse pessoal não invadiu mais nada. Invadiu ali, eu acho que foi 20 casos em 4 anos. Já deve ter passado o número de casos. Mas tem mais. Tem mais. Vamos lá. Vamos fazer o L. Está cometendo os mesmos erros que o PT comete desde... Enquanto estava o Palocci, não. Mas depois do Palocci... Eu concordo com você. Na economia, ele está errando. Na economia, ele está errando. É impressionante. O Lula passou a campanha inteira sem um programa de governo. E ele sempre dizia, não, deixe comigo, eu já fiz, eu sei fazer. Ele perdeu um tempo enorme. Ele podia ter os planos todos que você está falando, ele podia ter montado. O PT não vai engolir um modelo que realmente equilibre as contas públicas. O PT quer gastar. Você consegue entender isso? Só eu que fico assim, meio assim, tipo, nocauteado. Como que você consegue compreender pessoas que faziam L, agora, concordando com tudo que a gente falava, que iria acontecer e está acontecendo? Essas pessoas moram aonde? Aonde essas pessoas se escondem? Quer dizer, ele agora está vendo que o Lula iria fazer a mesma coisa que sempre fez? Cara, isso aqui, pessoal, o Lula nunca mentiu, tá? Nesse aspecto, nunca mentiu. O Lula, ele sempre mostrou. O Lula não tinha plano. Nunca disse que teve. Não vem dizendo que o Lula mentiu nisso, não, porque não mentiu, não. O Lula, em nenhum momento, disse que tinha um plano. Nenhum momento. Nenhum momento o Lula disse que tinha um plano. Em nenhum momento o Lula, ele disse que iria... É, é, e não, a gente está com medo que o Lula só vai gastar. Em nenhum momento ele disse que não iria gastar. Ao contrário, ele sempre disse que iria gastar. O Lula é o tipo de pessoa que diz que lucro na Petrobras é uma vergonha. Pegamos a Petrobras, o governo Bolsonaro, com um déficit de 70 bilhões. Isso não é vergonha. Vergonha é pegar a Petrobras com um lucro de 200 bilhões. Isso é vergonha. O Lula não mentiu sobre isso. O Lula sempre falou que ia fazer essa merda que ele está fazendo. Todas as merdas que o Lula está fazendo, ele sempre diz que iria fazer. Para surpresa de ninguém. O Lula está seguindo o pé da letra nessas questões. Entendeu? Ele disse que iria colocar um ministério incompetente. Está colocando. Tem miliciano. Tem cara gastando nosso dinheiro aí com avião para comprar cavalo. Tem tudo de ruim. Tem tudo de ruim na quadrilha. Mas é isso aí, né? Aí os caras se dão de surpresos. Surpresos. Ah, pelo amor de Deus, mano. Surpreso de quê? Presa dele. Faz o L. Mulheres fazem inscrições para a vizinta íntima nos presídios na esperança de casar com o futuro presidente da república. Essa aqui eu tive que botar aqui, cara. Ah, meu Deus do céu. Essa aqui eu tive que colocar aqui. Essa aqui foi boa demais, né? Amém. Você tem que ter uma esperança no futuro, né? Olha aí, ó. Mulheres fazem inscrições para a vizinta íntima nos presídios na esperança de casar com o futuro presidente da república. Olha aí. Galera está preocupada com a Elize Musutanga. Porque ela saiu da cadeia e está dirigindo o Uber. Tem um outro aí que saiu da cadeia e está dirigindo o País. Oh, meu Deus do céu, rapaz. Eu vou dizer para você, rapaz. É que não tem preço. Faz o L, cambada. Faz o L. Então tá bom, galera. Obrigado. Desculpa se não deu para responder todo mundo. Mas é aquela coisa. São três mil pessoas. É impossível eu responder todo mundo. Por isso que normalmente eu faço uma outra live de resposta. Só que hoje a gente não vai ter essa live que eu estou saindo daqui a pouquinho já para trabalhar, tá bom? Mas entra no nosso canal de WhatsApp e lá você vai conseguir receber estudos e coisas assim, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Coisas boas acontecem na sua vida. Milagre, né? Deus é um Deus de milagre. Então a gente vai ter coisas boas, resultados positivos chegando na nossa vida. No domingo a gente tem a nossa live do Checkmate às quatro horas da tarde, tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês na próxima, galera. Deus abençoe a todos.